Muito bem amigos e amigas do YouTube, do nosso lado direito com um pouco mais de 973 mil inscritos e o vídeo de um milhão de dislikes, temos a Aruan Félix, o mais odiado do YouTube Brasil, é isso aí. Do nosso lado esquerdo temos, com um pouco mais de 993 mil inscritos, o Mix Reynald, eu acho que é assim que se fala, a voz do povo. E é isso aí galera, desculpa aí a introdução meio bosta, mas... Cara, eu passeando aqui pelo YouTube, eu acabei trombando com essa treta aí, né, dos caras. Eu tinha feito um vídeo sobre o Aruan, mas eu não sabia que esse Mix aí, o Mix Reynald, sei lá, ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros caras a ter feito esse vídeo, né, falando mal dele, né, falando sobre a placa ser errada lá. E aí o Aruan fez outro vídeo justificando a babaquice, sendo mais babaca ainda, como eu já tinha falado antes, né, que quando você justifica a babaquice, você se torna mais babaca ainda. O Reynald deu uma resposta, né, pro cara, falando que ele continua sendo um idiota tosco. E é isso aí, cara, tamo aí nessa novela, vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer, pelo menos eu vou querer dar uma acompanhada. Não sou inscrito de nenhum dos dois, né, porque um faz canal de Minecraft, o outro faz canal de pegadinha, eu não gosto de nenhum dos dois. E é isso aí, vamos ver aí o que vai acontecer com essa treta aí de youtubers grandes. É, 900 mil, acho que já é bem grande, né, acho que os youtubers já são grandes. Então, vamos ver a briga aí dos grandões. Estou acostumado tanto a ver a briga aqui no submundo, né, no mundo underground aqui do YouTube. Agora estou acompanhando uma treta dos grandões, com mais de 500 mil inscritos. E é isso aí, galera, até a próxima aí. E qualquer novidade eu trago aí pro serviço de inutilidade pública aí, mano. É isso aí, até a próxima. Fui! E é isso aí. Obrigado.